Salve joguistas, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma armadilha de abertura No começo do jogo, na abertura de torre estática versus torre da 4ª coluna Como acontece essa armadilha? Quando a torre estática vai mostrar um jogo de anagumá Então a gente começa com peão 7-6, peão 3-4, peão 2-6 já mostrando a lição de estática Peão 4-4, não dá pra saber se a pessoa vai fazer dinâmica ou estática ainda A gente joga prata em 4-8, uma jogada bem balanceada Prata em 3-2, peão 5-6 e aqui torre em 4-2 já mostrando a torre da 4ª coluna A gente joga rei em 6-8 O jogador da torre da 4ª coluna joga rei em 6-2 Rei em 7-8, rei em 7-2 e aqui vem o início da armadilha Bispo em 7-7 Bispo em 7-7 mostrando uma ideia de jogo cadenciado Provavelmente o anagumá Só que o jogador de chicken bicha tem que tomar muito cuidado com esse bispo 7-7 Por quê? Por exemplo, se ele jogar naturalmente com o rei em 8-2 Esse rei em 8-2 é uma jogada, um erro Por que é um erro? É por causa do peão em 2-5 Bispo em 3-3, aí o bispo volta para 6-8 já fazendo um ataque aqui em 2-4 Mas claro, o jogador da torre da 4ª coluna pode jogar peão em 4-5 para abrir a diagonal O jogador da estática bloqueia o bispo e aí vem a prata em 4-3 para trazer a torre para a defesa Só que não dá tempo de trazer a torre para a defesa Aqui depois de peão em 2-4 Peão captura peão Bispo captura peão E se ver a torre agora fazendo a cravada O jogador de estática pode capturar o bispo Porque na hora que captura a torre Essa prata está caindo E agora o ouro também está caindo E aqui seria um jogo bom para a torre estática Então, o que o jogador da torre da 4ª coluna fez de errado Então, deixa eu corrigir aqui Então, o erro foi trazer o rei para 7-2, né? 8-2, né? Então, aqui o jogador de torre dinâmica Ele poderia ou trazer a prata aqui de uma vez Aí, nesse caso, se trouxesse a prata, né? Se acontecesse a mesma sequência, por exemplo Peão em 2-5 Bispo em 3-3 Bispo em 4-2 E aqui, por exemplo Abre aqui o peão do bispo Bloqueia E agora Entraria o ouro em 5-2 Porque depois do avanço de peão em 2-4 Peão toma peão Bispo toma peão Torre aqui em 2-2 Agora, essa prata está protegida pelo ouro, né? Então, não tem a jogada Bispo toma bispo Porque, nesse caso O jogador de torre estática Já teria desvantagem Porque não sobrou Não sobrou a captura da prata E aqui depois, por exemplo De peão em 2-5, né? Se voltar para... Depois de peão em 2-5, né? Então, aqui o jogador de 2-2 Já pode subir o bispo para 4-4 Por exemplo Bispo em 6-8 E aí tem o peão em 2-6 Peão em 2-4 E aqui Depois de cavalo em 3-3 É um jogo Suficientemente bom Para o jogador de torre dinâmica, né? Então, essa era a ideia Que eu queria trazer hoje para vocês, né? Tomar cuidado com essa armadilha Quem joga de torre da 4ª coluna E, para quem joga de estática Testar o conhecimento De quem joga torre dinâmica, né? Então, é isso Obrigado E até a próxima